Ô padre, eu tô com umas dúvidas, padre. Ficar com duas mulheres ao mesmo tempo é pecado, padre? Olha, no seu caso não, meu filho. No seu caso é milagre. Só que tem um outro pecado que eu quero confessar pro senhor, padre. Já tô sabendo, meu filho. Ué, mas tá sabendo como? Acabei de ver aqui no Facebook.